Apesar de o São Pedro não se ter juntado à festa, o tradicional desfile de carnaval em Chaves saiu à rua. Livres para escolher o tema, miúdos e graúdos puxaram da criatividade e vestiram-se a rigor. Sem medo da chuva, espalharam muita música, muita cor e alegria pelas principais ruas da cidade. A autarquia decidiu este ano transferir o evento para um sábado para possibilitar a participação dos pais dos meninos protagonistas da festa principalmente, mas também de toda a população. O que está achado este desfile? O São Pedro não está a ajudar? Ai, o São Pedro está a ajudar, está a ajudar, está muito bom. Acho muito bem que seja o sábado, que assim todas as pessoas podem ver. Porquê é que decidiram pôr os meninos da M&M's? Ai, porque é doce, os pinquinhos são doces, somos doces. Estás vestida de quê? Da M&M's. Da M&M's. Olha, e tu gostas muito da M&M's? E do carnaval? Também. O IAU também está a participar neste desfile, o que é que está a achar? Está tudo maravilhoso. E o que é que acha de terem passado o desfile de sexta-pastada? Olha, para os pais é melhor, porque todos trabalham e a maior parte, e gostam de acompanhar os seus filhos. E eu então abri a extensão dos pais poderem acompanhá-la, de maneira que estão deliciados. E para o ano diz que vem, e os avós também. Decidiram vir em família ao desfile de carnaval? Muito bem, foi, é isso mesmo. O que é que achou do facto de a Câmara ter transferido o desfile de sexta-feira para sábado? É melhor para os pais, porque podem acompanhar os filhos? Por um lado sim, só que tivemos esta contrariade do tempo, que me desprega estas partidas de carnaval. Mas e o que é que gostaram? Gostaram do desfile? Sim, gostei. Gostava de sentir mais pessoas da cidade, mas também o tempo não ajuda. Mas eu gosto do carnaval assim. Ah, estás mascarada de quê? De tecnologia. E tu gostas do carnaval? Gosto. Olha, mas o São Pedro não ajudou muito à festa? Não sei. Gostaste do desfile? Gostei. A senhora trouxe os teus filhos ao desfile de carnaval, o que é que achou deste desfile? Ai, gostei. É divertido. Pronto. Todos os anos viemos, mas não participamos este ano, resolvemos participar. O facto de ter sido ao sábado este ano também facilitou? Claro. É muito melhor ao sábado, pelo menos têm-se mais disponibilidade, não é? Então estão aqui os teus filhotes, eles estão mascarados de quê? A Flintstones. É o Fred e a Vilma. Como te chamas? Estão envergonhada. Olha, e tu? Como te chamas? Como te chamas? É. Mas a festa não se fez só dos mais pequeninos. Associações culturais e lares de idosos também quiseram fazer parte da festa. Para além dos flavieses, de Famalicão vieram grupos de animação que aceitaram o convite de bom grado para desfilarem no Carnaval de Chaves. Como é que fizeram o desfile aí em cima? Um bom saber, com esforço e custou muito porque aí também tinha paralelo e tudo. Pelo sotaque não são de cá? Não. São de hoje? São de Malicão. E vieram associar-se ao desfile aqui de Chaves porquê? Fomos convidados. E gostaram do desfile apesar do São Pedro não ajudar? Sim, mas só agora não pinha que o senhor choveu um bocadinho, mas cá este ficou tudo bem. As expectativas da organização foram superadas pela adesão apesar do tempo e a aposta na realização do evento ao sábado está garantida daqui para a frente. A adesão foi superior ao que inicialmente a gente tenha previsto, embora gostássemos que fosse ainda maior, como é evidente, o São Pedro não está de facto a ajudar, mas as pessoas que aqui estão com São Pedro, com chuva ou sem chuva, penso que continuarão a aderir a esta festa no sábado, quer as escolas, quer as associações, quer o lar de idosos, quer a população em geral e penso que temos condições para transformar isto num evento bem maior do que o deste ano, portanto as perspectivas são nesse sentido e penso que iremos conseguir com a ajuda de todos, como é evidente. Cerca de 700 foliões participaram no cortejo carnavalesco da cidade de Chaves, que espera que para o próximo ano São Pedro seja amigo e ajuda à festa.